E galera, cheguei aqui agora, olha o que me pegou de surpresa, olha aí, uma vagem, uma vagem aqui ó, era a parceira dessa daqui ó, aí o dia que o gado entrou aqui ó, o raço do gado aí ó, que bagaçou todo o sítio, jogou essa vagem pro chão, aí eu ponhei ela aqui ó, olha aí, estourou galera, sai manchinha, vai pra lá, ó, a vagem de rosa do deserto estourou, semente ó, rapaz, olha, mas esse final de tarde aqui, se eu não acho ela hoje, ia tudo embora a semente, e como a gente tá tudo carpindo, sempre passando inchada aqui, ia perder tudinho, porque as vezes quando nascer, a gente não via, não tinha certeza, ia cortar tudinho, olha aí, olha o tanto de semente aqui, cê tá doido hein, já é um bocadinho de semente aí ó, olha aí, só que ela tava meia verdona tá, eu não sei não, quando ela, ela tava no estado dessa aqui ó, não sei se vai vingar alguma não, ela tava meia verdona, não sei se vai, depois nós vamos ver, tchau, obrigado